Sheikar Medal Hassan-Sanou estava sempre acima do peso, mas não sabia o quão forte era até arremessar um de seus carrascos. Esta é a história de como um adolescente acostumado a ser intimidado na escola tornou-se um sério candidato ao prêmio de homem mais forte do mundo. Se você tem 16 anos, pesa 122 quilos e mede 1,90 m, são grandes as chances de você chamar a atenção e Sheikar Medal Hassan-Sanou certamente fazia isso. Nascido em Burkina Faso em 1992, Bibai, como é carinhosamente chamado, percebeu que era diferente de seus irmãos quando tinha apenas 5 anos, devido ao seu peso considerado um problema. Minha mãe diz que eu era grande desde quando nasci pesando quase 5 quilos e respirando pesadamente, não como um bebê, conta com bom humor Sheikar que sempre se interessou por esportes. — Eu queria ser um velocista. — Eu era relativamente rápido, ainda que fosse grande, disse a notícias. Mas sempre que eu corria meu corpo balançava, e as crianças na escola ficavam rindo e apontando para mim, me chamando de menino gordo. Era como se eu fosse um entretenimento para eles, então desisti de correr mas eu nunca deixei de querer ser um atleta. A ginástica também chamou sua atenção, mas a cada salto mortal que dava, o som de seu corpo atingindo o tablado causava um impacto grande e um desconforto corporal que fez com que Sheikar também descartasse essa modalidade. Seu desejo de poder dar piruetas e saltos mortais era tão forte, contudo, que ele praticava em casa com seu irmão o que explica como um homem de 170 quilos consegue hoje dar um mortal depois de puxar um caminhão ou levantar objetos gigantes. — Quando tinha nove anos, Sheik estava acostumado a ser alvo de piadas e de bullying. Eu me odiava por ser daquele jeito — eu era o mais jovem na minha sala, mas parecia quatro anos mais velho que todos os outros, incluindo meus irmãos mais velhos. As pessoas tendem a não ser tão grandes em Burkina Faso, e as meninas do meu ano também preferiam os meninos magros. — As mais velhas até conversavam comigo e eram educadas, mas, assim que eu demonstrava algum tipo de interesse, elas recusavam — conta. Ele sofreu abusos sem confrontar seus agressores até a adolescência, quando descobriu o quão forte era para a surpresa de um menino mais velho que o provocara. Eu estava frustrado e disse, deixe-me em paz, e o empurrei para longe, quando ele voou pela sala e ficou chocado. Eu também fiquei chocado, mas descobri naquele dia que eu tinha algum poder e ele nunca me incomodou novamente. Mesmo assim, ele ainda estava incomodado. Então, quando seu irmão viajou para o Canadá em 2007, ele implorou que ele enviasse um aparelho para emagrecimento que tinha visto em um anúncio na revista, que promete a fazer desaparecer a gordura. Mas como seu irmão não conseguiu encontrar o aparelho, ele continuou grande e desesperado para perder peso. O caminho mais convencional para a perda de peso, segundo ele, não lhe despertava interesse. Eu tentei comer alface, banana, mas eles não funcionaram para mim, Então eu continuei comendo comida burquina bisopa de arroz e manteiga de amendoim e muitos carboidratos, o que todos comiam e não eram gordos. Em 2009, Sheik, então com 17 anos, foi enviado para o Canadá para concluir o ensino médio. A mudança trouxe consigo uma nova motivação para perder peso. Ele se matriculou na academia no primeiro dia, mas algo que estava prestes a acontecer mudaria sua vida. Ele foi selecionado para o time de basquete e, pela primeira vez em sua vida, Sheik foi escolhido para fazer parte de algo com que realmente se importava. Além disso, ele percebeu que ser grande e forte eram características que realmente agradavam tanto a seus colegas de equipe quanto aos treinadores. Uma mudança ainda maior aconteceu. A criança que costumava ver refletida no espelho uma pessoa gorda viu um homem forte, alguém que poderia levantar pesos mais pesados do que seus colegas e até do que seus treinadores. Mas o treinamento com pesos não se tornou uma obsessão até ele chegar à universidade. Percebi que muitas pessoas no ginásio lutavam para levantar os pesos pesados, mas para mim eram relativamente fáceis. Sheik logo se tornou uma estrela dentro do circuito de ginástica local, levantando os mesmos pesos que os atletas profissionais. Em 2013, ele entrou em sua primeira competição de levantantamento de peso e ganhou. No mesmo ano, também saiu vitorioso do campeonato nacional. E então Irumbi Bai, o homem forte, nasceu. Meus irmãos costumavam me chamar de Bibai, e o nome me seguiu, mas quando comecei a ser conhecido pela minha força, eu me tornei Irumbi Bai, conta. Apareceram os concursos internacionais e, assim, Irumbi Bai com um sorriso sempre estampado no rosto, força bruta e salto mortal após cada evento ganhou o mundo. Para alguém que é ainda relativamente novato, Bibai já bateu grandes nomes em eventos em que estavam habituados a vencer, e não pretende parar aqui. Meu plano é me tornar o humano mais forte da terra e levar o título de homem mais forte do mundo a Burkina Fazu, disse ele. Sua demonstração de força inspirou jovens burkinabis, a maioria dos quais acostumados a sonharem com uma carreira como jogadores de futebol a considerar também se tornar um homem, ou mulher, forte. Ele foi de Sheikh Sanou, o menino bulinado por ser gordo, para Irumbi Bai, um dos homens mais fortes do mundo.